Possa resolver o problema que ele te trouxer Pode mudar completamente o jogo pra você Mas não enxerga o caminho Sem desperdiçar tempo Mas que com toda certeza vai mudar sua formação na cardiologia No dia a dia da sua prática clínica Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto do The Valve Club E nessa série de vídeos eu estou te mostrando como complementar a sua formação médica Pra que você, diante de um paciente, possa resolver o problema que ele te trouxer Ali, na hora, de bate pronto Com isso eu te garanto que você vai preencher uma lacuna na sua formação Que muitas das vezes nem se deu conta de que existe E que pode te surpreender negativamente no dia a dia da sua prática clínica No vídeo de hoje eu vou te mostrar que essa decisão pode mudar completamente o jogo pra você Aplicar esses conceitos vão te ajudar a resolver o problema do seu paciente No vídeo passado eu expliquei sobre uma série de erros sucessivos na formação médica tradicional Mesmo nos grandes centros mais conhecidos do país Falhas na formação que negligenciamos Empurramos literalmente com a barriga Achando que vai, em algum momento, se resolver quase que por osmose automaticamente Na faculdade pulamos detalhes fundamentais Na residência não temos tempo ou interesse E aí chega o mercado de trabalho A hora de você mostrar a diferença E você tem essa lacuna Esse rombo na sua formação Quando vemos esses médicos bem formados Com um raciocínio clínico bem estruturado Acho que a primeira coisa que a gente pensa é Eu não consigo tirar esse tempo perdido mais E é aí que está o estalo que eu tive Você sabe que tem capacidade para ter esse conhecimento Mas não enxerga o caminho Eu sei Como eu conseguiria reunir todos esses conceitos básicos Fundamentais de forma prática E o mais importante Sem desperdiçar tempo Estudando uma literatura Muitas das vezes maçante Pesada Chata Que não separa o que faz diferença Do que não tem valor Do que não te faz resolver o problema do paciente Então eu desenvolvi uma metodologia de raciocínio clínico prático Indireto Um step by step Do mundo das valvopatias Mas que com toda certeza Vai mudar sua formação na cardiologia Quiçá na clínica médica Um exemplo da aplicabilidade disso É o exemplo que eu vou dividir com vocês agora Seguindo comigo Esse novo modelo de step by step Você vai ver que um passo muda toda a sua decisão Você tem o poder de decidir E conhecendo esses conceitos Você vai acertar muito mais Eu estava como staff na residência de cardiologia Alguns anos atrás Quando eu ouvi um residente passando o caso Para um outro staff De um paciente Que provavelmente tinha uma estenose aórtica Me chamava a atenção Era a idade do paciente Tinha 28 anos E não tínhamos história de doença reumática Vejam aqui o primeiro step sendo aplicado História clínica Minha mente já começou a interrogar vários aspectos sobre esse caso Como era caso de outro preceptor Vi que uma conduta já estava traçada O residente indicou intervenção cirúrgica E estava fazendo os papéis do chamado kit cirúrgico Aproveitei esse tempo e fui folhear o prontuário Quando perguntei onde estava o paciente Estava esperando no consultório E realmente não via no prontuário Uma causa palpável Não fazia sentido para ele ter estenose aórtica Mas o ecocardiograma era perturbador Um gradiente sistólico médio de 52 milímetros Velocidade máxima de 5,4 metros por segundo Mas tinha uma área valvar de 1,3 centímetros quadrados Na mesma hora eu perguntei à residente Mas você está certa? Confiante? De que é uma estenose aórtica importante mesmo? E ela me deu uma resposta de Almanac Claro Tem uma velocidade acima de 4 metros por segundo Gradiente médio acima de 40 milímetros de mercúrio E essa área valvar eu indexei E deu compatível com estenose aórtica importante Legal, ela conhecia bem as diretrizes E estava aplicando perfeitamente os parâmetros Mas pensei ainda assim Estranho, eu quero examinar esse paciente junto com você Nesse ponto a história começou a mudar de rumo Veja como o primeiro step aqui muda tudo Entrei na sala, o paciente estava na minha frente Obesidade avançada e MC certamente acima de 40 Limitação funcional pelo peso O que atrapalhou bastante entendermos a presença de sintomas Fui a escutar o paciente e havia um sopro Mas não era rude, era musical Não fechava na minha cabeça que aquilo era uma estenose aórtica importante Com aquela área valvar Nesse exato momento veio o estalo Liguei as coisas, puxei um outro conceito básico e fundamental Mas de próteses valvares e apliquei nesse caso Mesmo tendo valva nativa O conceito de mismatch Mismatch é uma desproporção de uma prótese para o paciente Ou seja, uma prótese pequena demais para o tamanho do paciente E chegamos a essa conclusão com a indexação da área protética Para a superfície corpórea do indivíduo A residente aplicou esse conceito também E dividiu a área valvar pela superfície corpórea do nosso paciente Com IMC bem acima de 40 E foi aí que aplicando esses conceitos básicos, fundamentais Que todos deveríamos ter na mente Ainda na faculdade, que avisei a residente Não indique a cirurgia para esse caso Claro que ela me olhou descrente Já estava a cabana papelada E havia dito ao paciente que ela só tinha uma saída Que era a troca valvar Certamente e calmamente Eu expliquei que a troca valvar nativa dele Para uma prótese não traria benefício nenhum naquele momento Pois uma prótese nunca tem uma área efetiva Melhor do que uma valvar nativa Ele sairia da cirurgia certamente pior do que entrou Mas qual a explicação então, Thiago? Para os achados do ecocardiograma Da ausculta cardíaca Você não ouviu um sopro sistórico em diamante? Esse paciente tinha uma desproporção do tamanho do coração Para o tamanho do corpo Era praticamente um mismatch coração-corpo Ele tinha uma demanda tão grande de fluxo Para perfundir todo o organismo Que essa demanda, passando por uma válvula normal Gerava um gradiente Funcionalmente se comportava como estenose Mas a culpa não era da válvula E sim do fluxo exagerado E qual é a conduta, Thiago? Cirurgia cardíaca? Não! Bariátrica! Esse paciente precisava perder peso E não trocar a sua válvula nativa Viu? Aplicamos o primeiro step História, exame físico Passando por escopia Observando a ausculta Buscamos conceitos básicos e fundamentais De doenças valvárias como mismatch Próteses Poucas pessoas sabem disso Poucos médicos têm essa clareza E qual é a vantagem que isso traz para você? Você faz a diferença Você resolve o problema do seu paciente Sabe o que aconteceu com esse caso? O paciente implantou um balão gástrico E voltou 6 meses depois Com 80 quilos a menos Refez o eco E tinha um gradiente médio de 36 Com uma área valvária mantida De 1.3 Ele precisava perder mais ou menos Uns 40 quilos ainda E você acha que uma cirurgia cardíaca Teria ajudado ele? E foi aí que eu pensei Isso tem que estar de forma automática Na cabeça dos médicos Que passam aqui comigo E esse raciocínio Que eu quero ver neles E quando eu criei a plataforma Do The Valve Club Eu contei um pouco dessa história No nosso primeiro vídeo de segunda-feira Muitos me falavam Tiago, é isso Você conseguiu organizar Muita coisa desse raciocínio Não para não Pode continuar Pois as pessoas estão gostando muito Da forma como a qual você aborda Tanto conteúdo Tanta informação E deu trabalho Mas eu continuei E o negócio cresceu Vieram congressos virtuais Novas linhas editoriais E até mesmo um livro Mas me pediam ainda mais Queriam quase que um beabá Um tutorial De como aplicar isso No dia a dia E mais uma vez Fui entender Como que eu poderia fazer A diferença Aqui também Não adiantava fazer O comum A rotina Eu tinha que trazer Algo diferente Mas como o nosso tempo Já se alongou Hoje eu vou encerrar Mas já quero que você saiba Que no próximo vídeo Eu vou te mostrar Um caso clínico Em que todo esse processo Pode ser aplicado Lá eu vou usar Conceitos de exame físico Métodos diagnósticos Vamos falar um pouco mais De ecocardiografia clínica Que eu sei que você adora Quando eu discuto isso Por enquanto Deixe as suas dúvidas Aí embaixo Que eu vou me esforçar Ao máximo Para responder E se por acaso Esse é o seu primeiro contato Com a gente Do The Valve Club Não deixe de nos acompanhar Nas nossas redes sociais Tanto no Instagram Como aqui No nosso canal do YouTube Com uma série De outros conteúdos Gratuitos E que podem Com certeza Fazer a diferença Para você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho